Se você está pensando em trocar sua geladeira ou está em busca de um modelo que ofereça praticidade e eficiência, você está no lugar certo. Em 2023, existem diversos modelos que valem a pena serem considerados, e neste vídeo, apresentaremos os 5 melhores, antes de irmos para o top 5. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Dito isso, vamos nessa! Em quinto lugar temos, geladeira Frost Free Duplex 478 litros. Se sua família é grande, ou se você adora receber os amigos para festas em casa, a geladeira duplex Brastemp BRM59A é uma ótima escolha. Ela tem capacidade de 478 litros e o Freese Control Advanced, onde você pode controlar a temperatura dos compartimentos de forma independente de acordo com suas necessidades. A geladeira duplex Brastemp recebe elogios dos consumidores, afinal, é uma Brastemp, não é mesmo? Super moderna, com diversos recursos e design elegante. Devido a essas características, o modelo acaba custando um pouco mais caro. Você encontra disponível nos links, em 110 ou 220V. A tecnologia Collin Control é outra vantagem desse modelo, que mantém os alimentos conservados por mais tempo. Isso porque deixa a temperatura homogênea em toda a geladeira. As prateleiras têm diversas combinações. Tem compartimento para latas e long necks e twist ice para desenformar gelo com mais facilidade. Em quarto lugar temos geladeira duplex Evolution Power Vault. O destaque dessa geladeira duplex Samsung é a tecnologia All Around Collin, que mantém uma única temperatura em várias partes da geladeira, conservando os ingredientes por mais tempo. Também conta com sistema de filtração por carvão ativado, eliminando maus odores. A tecnologia digital inverter ajusta a velocidade do compressor conforme o uso, para consumir menos energia e funcionamento silencioso. Você pode escolher desligar só o freezer, ou até mesmo converter o freezer em refrigerador para ter mais espaço. Ela é a primeira geladeira Power Vault do mercado, que suporta a maior variação de tensão e é mais resistente a picos de energia. Nos sites de vendas, essa geladeira duplex Samsung recebe muitos elogios por sua eficiência em gelar rápido, além de ser moderna, silenciosa e super funcional. Adquira a sua nos links em 110 ou 220 volts. Em terceiro lugar temos geladeira duplex Consul Frost Free 450 litros. A geladeira duplex Consul Flex tem um tamanho ideal para famílias de 3 a 4 pessoas, com bastante espaço e recursos interessantes. É o caso do filtro bem-estar, um grande destaque do aparelho. Ele impede que os odores dos alimentos fiquem no interior do aparelho, ou que interfiram no sabor de outros. Segundo consumidores, essa geladeira duplex Consul tem uma ótima capacidade, sendo super espaçosa, tanto na parte do refrigerador como na do freezer. Além disso, possui diversas funcionalidades e painel digital touch moderno. É uma geladeira duplex de bom custo-benefício. O painel é digital, com interface touch, onde você pode selecionar a temperatura. Ela tem um espaço flex na porta, são mais de 10 espaços disponíveis para ajustar e guardar garrafas e outros itens na porta. Tem também uma prateleira no freezer que pode ser ajustada de 3 formas diferentes. Adquira a sua nos sites em 110 ou 220 volts. Em segundo lugar temos geladeira duplex Brastemp Frost Free 375 litros. A geladeira duplex Brastemp BRM45 HK é uma geladeira de inox bonita e com recursos úteis, como painel digital na parte externa do aparelho. Com ele você pode controlar as funções extras e a temperatura do refrigerador e do freezer. As prateleiras são removíveis e podem ser ajustadas em várias combinações. Seu porta-latas tem espaço para 6 latinhas ou até mesmo 3 long necks e o compartimento extra frio é ótimo para manter laticínios e derivados. Seu porta-garrafas é removível, assim como o porta-ovos, para melhor manejo dos alimentos. Essa geladeira também conta com compartimento de congelamento rápido. Nos e-commerces, o produto recebe diversas avaliações dos consumidores. Há elogios para o freezer e as funções que ele possui. Além da geladeira duplex Brastemp ser funcional para famílias de até 3 pessoas, o design bonito e moderno também impressiona. Adquira a sua nos links, em 110 ou 220 volts. E em primeiro lugar, a geladeira duplex Electrolux com dispenser de água Platinum 400 litros. A geladeira duplex Electrolux Platinum DW44S vai te ajudar a organizar melhor seus alimentos graças às prateleiras reversíveis e retráteis. Ela conta com as funções Turbo Freezer e Drink Express para resfriar ou congelar bebidas e comidas mais rápido. O ICMAX garante, ainda, gelo de forma fácil. Esse modelo possui também gavetão para legumes, frutas e verduras e iluminação LED. Seu tipo de degelo é automático. Então você não terá nenhum trabalho com ele. A geladeira duplex Electrolux 400 litros possui painel automático e dispenser de água na porta para matar a sede a qualquer momento sem gastar energia abrindo a porta. A geladeira duplex Electrolux recebe um número grande de avaliações nos sites de vendas. Segundo consumidores, ela é bonita, prática e silenciosa. Além disso, tem um bom espaço interno, gela rápido e é cheia de recursos funcionais e tudo isso por um precinho atrativo. Adquira a melhor geladeira duplex Electrolux nos links, em 110 ou 220 volts. Espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado a encontrar as melhores geladeiras para se comprar em 2023 e que com esse vídeo você ache a sua próxima geladeira. Os links com os menores preços para compra estão na descrição. Boas compras e até o próximo vídeo!